Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Passa com bastante calma e eu tenho certeza de que Deus vai ajudar você a trabalhar melhor esse lado da dança O talento que Deus pode capacitar você cada vez mais, amém? Então vamos lá A coreografia começa da seguinte maneira Você vai pegar as duas mãos, juntar, vem da direita pra esquerda, junta nas duas pernas ao mesmo tempo Desce com a mão E desce devagar, ok? Depois que você desceu as mãos bem devagar, você dá um impulso na frente Fecha as duas mãos pulando com as pernas também juntos, ok? Então depois que você desceu as duas mãos devagar, você dá um pulo, abre a perna bem devagar pra frente Abre as duas pernas fechando as mãos dessa maneira, tá bom? Vamos lá pessoal Juntar as duas mãos Então de esquerda para a direita Uma, duas, meia, já Um, devagar, derrubo, pulo pra frente Duas mãos Bom, terminou essa parte aqui, você vai fazer Dando dois pulos, mão pra direita Desce, aqui ó Quando você conseguir, você sobe os ombros Bateu, ok? Mais uma vez Pulou Um, dois, três E você vai dar um jeito bem rápido do outro lado Bateu com a inversa, ok? Então você vai ter que dar um impacto Bateu Girou Aí aqui você vai descer bem devagar o corpo Uma, as duas mãos pra frente Bate As duas pernas bate aqui Fechou, ok? Mais uma vez Desceu Girou Pra trás devagar Pra frente Bateu Ok? Bom Agora nós vamos repetir novamente Dessa parte onde eu acabei de ensinar Tá bom? Com o controle do grupo Vamos lá pessoal Vou pro outro lado aqui Nobre do impacto Certo? Uma, duas, meia Comparto Girou Girou As duas mãos pra frente Fechou Ok? Continuou essa parte aqui Você desceu Você vai fechar as duas mãos Fechou Subiu Trocou a pé Ok? Então vamos lá Você tá aqui Fechou as duas pernas E as mãos Sobe Na parte que você dá o giro aqui Você vai girar Não vem Vai cair pra frente Ok? Joelhos Certo? Então vamos lá Fazendo Embaixo Uma, duas, meia Já Um, dois, três Girou Caiu Certo? Vamos lá Depois que você cai do joelho No chão Você vai botar as duas mãos Apoiadas no chão Colocar a perna direita Atrás do joelho esquerdo Dá pra frente Dá pra frente Abriu as duas pernas Ok? Vamos lá pessoal A hora que a gente vai cair pra frente Uma, duas, meia Já Caiu Nas duas mãos Tem atrás De novo Do impulso Abriu Ok? Terminou essa parte aqui Pode voltar Terminou essa parte aqui Você vai ó Com a mão esquerda Perna direita Dá pra frente Abriu Ok? Bem simples Perna direita Com a mão esquerda Abriu Ok? Depois que você fez o movimento Você vai pular Do lado inverso E é só a sua mão Vai pra frente Ok? Vamos lá Todo mundo Essa é a hora que a gente poder ir Com o impulso pra frente Uma, duas, meia Curso Abriu Agora Caiu na direita Dois Três Só a mão em baixo Ok? Mais uma vez Um Dois Três Um Dois Três Ok? Terminou aqui Quando você fez o oposto aqui ó A mão A mão vai descer aqui ó Subindo a perna esquerda Dois Três Ok? Então é bem simples Bato a mão aqui Esquiro Puxou Dois Três É aqui que você vai Subir bem rápido, né? Parado? É Fazer essa parte Entenderam? Vamos lá Só nessa hora aqui que nós vamos A mão, tá bom? Vamos lá De lado De lado Deixa pra lá Por favor Aqui ó Com sua mão Foi Um Dois Três Devagar Parou Ok? Depois que você fez essa subida aqui Bem devagar Você vai descer a perna E juntar aqui as duas As duas pernas abertas Vem com as mãos Com o meu peito aqui pra trás Deixa nas duas E abre Um Dois Ok? Mais uma vez Devagar Subiu devagar Desce rápido Mantenha elas abertas Sobe Fincha Um Dois Ok? Vamos lá Na hora de subir a perna Devagar Uma Duas Meia Subiu Rápido Aberta Um Dois Pronto Terminou a luz Você vai juntar as duas mãos E juntar a perna E aqui Nós encerramos Um Vamos lá Só o final do que você vai fazer Juntar as duas mãos Com a perna aberta As mãos Nós vamos fazer novamente tudo desde o início Como nós começamos a ensinar Bem devagar Que você possa aprender Ok? Vamos lá Começo Uma Juntar as duas mãos E o momento Uma Duas Meia E já Vamos Vem devagar Vamos para frente Vira os dois pés Um Dois Um Dois Três Sobe devagar Bateu Girou Seu máximo que pode Para frente Um Dois Um Dois Trocou Girou Sobe à frente Colhe as mãos Perna Vira 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 Para frente Um Dois Um Dois Três O posto Agora Um Dois Três Devagar Rápido Aberto Fechou Um Dois Fechou as duas mãos Agora Agora nós vamos fazer com a música Para que você possa acompanhar Ver como é o ritmo Você vai voltar A fazer quantas vezes você quiser Nós vamos só Fazer uma pequena demonstração Como é que se aplica essa coreografia Junto com a batida Ao qual nós escolhemos para ensinar No dia de hoje Ok? Então Pode soltar o som Vira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.